Oi gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e eu tô aqui com a Gabi e com a Letícia, as minhas novas ajudantes. Oi gente! Oi! E hoje a gente veio fazer mais um tipo. E o tipo de hoje, pra comemorar a semana do primeiro dia de aula, vai ser... Tipos de alunas no primeiro dia de aula. Eita! Uhul! Então bora pro vídeo, galerinha. Bora, bora! O primeiro tipo é aquela garota que quando volta das férias, fica falando tudo o que aconteceu nas férias. Que foi pra Disney, que foi pra Orlando, que foi pro clube... Ai! Oi Letícia! Oi! Oi Gabriela! Ah, e eu tenho uma notícia bombástica pra te contar. O que é? Ai, eu vou contar como foi as minhas férias maravilhosas, sabe? Enquanto o professor não chega na sala de aula, eu fui pra Disney, amiga. Eu fui pra Disney, depois eu fui pra Orlando. Aí depois do Orlando eu fui pro clube lá, muito divertido. Que tinha uma piscina do tamanho de... Ai meu Deus! E é muito legal lá. Então, com licença mocinhas. O que que você quer, professora Armando? Eu quero falar pra vocês que agora parem de conversar porque vai começar a aula, tá bom? Mas poxa vida, por que que a gente não é pequeno pra poder contar como é que foi as férias pro professor? Porque vocês já são adolescentes, então... Ai, que saco! Deixa, amiga, depois no recreio te... No recreio... Ai, graças a Deus que aquela menina chata me sentou perto de mim pra se exibir. Oi! Não posso nem falar. Oi, tudo bem, amiga? Deixa eu te contar agora. Aí eu fui pra Disney... e foi assim as minhas férias Letícia? o outro tipo de menina é que fica tímida no primeiro dia de aula é verdade Ei, qual é o seu nome? Você é nova? Ei, você é surda? Ah, eu sei, você é nova, é assim, assim, alguma coisa assim, né? Eu não sou surda Não? Não Então por que você não me responde? É porque... É porque? Já que a gente entrou no ano, eu tinha mais facilidade no oitavo ano E daí tem umas pessoas novas Ai, qual é o problema? A gente se amiga O outro, tipo, é aquela aluna, cara, nossa, aquela aluna, Jesus do céu É aquela aluna que não se importa, que ela fala que não fez nada nas férias Só que não quer se exibir, aí fala que não fez nada, mas fez Aham, foi muito divertido Oi? Oi? Você, o que você fez nas férias? Eu fui pra Orlando Ah, eu... eu não fui pra lugar nenhum Poxa, tudo bem, né? Pelo menos você passou as férias em casa na Netflix Aham, aham, aham Só que não O que? Nada? Ainda bem que agora eu tô no banheiro aqui Vai falar alto, cara É claro que eu fiz Eu fui pra Disney, depois eu fui pro clube Depois eu fui... é... lá pra casa da minha tia em Paris Só que eu não quero me exibir pras minhas amigas Ai... Então, pessoal, foi esse vídeo Se vocês gostaram, deixe o seu gostei E se inscrevam no canal da Mila Um beijão Beijão Tchau... 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 Tchau...